Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo pra vocês e agora, aquele momento que vocês estavam esperando, um podcast do Negão fazendo um crossover aqui com o nosso amigo Thiago, do canal Thiago Reax. Fala aí, Thiago, beleza? E aí, pessoal, beleza? Um prazer imenso estar aqui no canal do Alexandre. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal e vai ser bacana. Conto com a participação de vocês aqui, pessoal. Assistam até o fim do vídeo, hein? É isso aí. Faça as suas palavras a minha. Vai ser uma conversa entre amigos, né? É, tem que ser. Exatamente. Vai ser uma conversa mais entre amigos aí. E aí, cara, tudo bem contigo? Tudo certo, tudo certo. A gente está finalizando o inverno aqui, né? É mesmo, rapaz. Pá, cara. Está muito frio aí. É, aqui está finalizando o inverno. Muito frio. Nossa. Que inveja, cara. Estou com uma inveja agora, porque aqui é calor pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Eu gostava do frio, mas aí hoje eu gosto mais do calor. Ah, entendo. Depois que eu me casei, eu pensei, não, calor é melhor. É melhor? A gente fica mais disposto, né? No frio a gente perde um pouco da disposição, a gente fica mais preguiçoso, às vezes. É, é, é. Isso daí eu tenho que concordar com o Chego, digo por mim. Gosto muito desse tema de frio, mas calor é bom, mas pra ir pra praia, sei lá. Mas se bem que nem pra praia também também. Claro, mas bem melhor, com a cerveza. Mas e aí, Tiago? Vamos começar aqui. Cara, fazendo a pergunta que eu faço pra todos os que já apareceram aqui no canal, se bem que você é o segundo, né? Enfim, eu falei como se já tivesse várias pessoas já passando aqui. Mas... Ué, um dia, né? Vai aqui. Claro, aos pouquinhos, claro. É, aos pouquinhos, né? A gente vai chegando lá. Tiagão, o que que te motivou a... O que que te motivou você a fazer aí o teu canal? Qual foi a inspiração que você teve? Fala aí pra nós. Cara, eu comecei o meu primeiro canal, chamado Tiago Cunha, em 2012, né? E a proposta daquele canal era levar uma mensagem do amor de Deus pras pessoas. Ah, sim. Você é cristão, né? Isso. E aí eu comecei aquele canal, só que eu tinha um certo problema, né? Eu não tinha equipamentos. E aí eu dependia de terceiros, né? E aí a minha frequência de vídeo era muito baixa. Tipo, eu demorava meses pra postar. Meu Deus, eu imagino como é que era. E aí era bem complicado, assim. E era uma época boa, né? Mas quem começou em 2012 se deu bem, né? Quem manteve a frequência, né? Então eu tive esse problema. E aí, depois, eu tava fazendo meus vídeos lá no canal. E aí me surgiu a questão do react, né? Sim. Eu vi o react no Brasil, eu vi o que é o react. Eles estavam fazendo vídeos com esse assunto e essa temática. E eu pensei, cara, eu vou criar um outro canal, né? Porque não dá pra misturar, né? Sim, sim. Então, tá, vou criar um outro canal. E eu vou poder abordar essa temática de react, de anime, de game, de filme. E aí eu fiz, né? Eu fui um dos primeiros, né? Que fizeram. Depois começou a vir vários e vários e vários e vários. E foi bacana, cara. O primeiro... No início, assim, eu reagia de tudo, né? Sim, sim. E aí, depois, eu comecei a focar um pouquinho do meu canal mais na temática de... Temática geek, né? Sim, sim. Mais anime mesmo. A questão de Marvel. Essa temática, assim, da galera, né? Sim. E aí, tô até hoje, né? Graças a Deus, o canal tá indo, né? Devagarinho, tá indo. O canal vai fazer... Quatro anos, cara. Quatro anos. Dia 7 de setembro, tu acredita? Como passa rápido o tempo? Passa, rapidinho. Parabéns, hein, cara. Eu tô dando uma olhada aqui no teu canal. Você tá com 225 mil inscritos agora, né, cara? É, a gente tá com essa marca aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai chegar aí marcas maiores, creio eu. Eu não sabia que o seu canal Tiago Cunha era o primeiro que você tinha feito. Pra mim, o primeiro que você tinha feito era o Tiago React. E o segundo, no caso que é agora o secundário, né? O Tiago Cunha seria o que você criou depois. Mas foi o contrário, né? Você que teve essa ideia de... Foi o contrário, exatamente. Aí, ó, viu? É bom fazer essas perguntas que a gente chama as coisas. E aí, eu comecei a me focar... Eu comecei a me focar mais no canal Tiago React, né? Porque naquele período se tornou um conteúdo mais tranquilo de fazer, né? E aí, agora hoje eu tô voltando com o canal Tiago Cunha, mas com uma outra temática, né? Eu tô fazendo vídeos de opinião, né? Eu comento um assunto ali bem rapidamente, sem muita polêmica. Uma coisa mais light, assim, né? Sim. No caso, nesse segundo canal, você tá fazendo aquele estilo desses que estão surgindo agora? Botando uma gameplay de fundo? Botando aquela musiquinha relaxante? Não, eu tô fazendo... Ou você aparece mesmo no vídeo? Não, eu tô fazendo... Eu tô aparecendo. Eu fiz uma pesquisa lá, né? Eu perguntei, galera, vocês querem uma gameplay de fundo ou vocês querem que eu apareça? E o pessoal preferiu que eu aparecesse, né? Então eu tô aparecendo lá. Pô, isso é legal, cara. Isso daí mostra que o pessoal tá no seu canal por você, não simplesmente por aquilo que você faz, né? Isso é bem legal. Pelo menos eu enxerguei dessa forma. Se o pessoal quer que você apareça, porque eles gostam muito de você. Eu sou um. Sim, é verdade. Cara, e o carinho da galera, cara, é o que me motiva, sabe? Porque pode não parecer, porque às vezes o inscrito, ele não tem a percepção de quão difícil é ter um canal. É verdade. A gente tem que ser super criativo todos os dias, né? Em relação a um assunto bacana, a uma capa legal, um título legal. Então, se tu não faz com essa criatividade, cara, a galera não vai clicar. É verdade. Então, a gente tem que conquistar os nossos inscritos todos os dias, né? É, concordo plenamente. Isso daí é um conjunto, né? Você tem que... Principalmente a questão da ideia, então é aquilo que segura legal a pessoa no canal. Exatamente. Mas é... E aí, cara? E a respeito aí dos haters? Você tem muito hater no teu canal? Eu tenho meu jeito aqui, o pessoal já me conhece, sabe? O meu jeito de eu lidar com hater. Mas qual o teu jeito de lidar com hater? Eu lembro que você... Eu fiz até um vídeo, cara. Pô, aquele vídeo ali eu achei muita sacanagem. Desculpa a expressão, mas é... Com o pessoal fazendo uns comentários bem maldosos, assim. A respeito da sua condição também e tal. Achei muito... Assim, desnecessário, sabe? Eu acho que pessoas assim... São muito covardes, sabe? Que se escondem atrás de uma... Até de uma conta falsa. Pega uma foto qualquer, bota um nome qualquer pra falar besteira e tal. Eu queria saber como é que você reage exatamente, assim. Embora fora aquele vídeo que eu já vi, mas... Como é que você tá fazendo hoje, no caso? Cara, no início, é que assim, ó... O canal, pra nós, é tudo muito novo, né? Sim, sim. E aí, no início, assim... É tudo novo. Tipo... Má, quando a gente chegou em 100 inscritos, né? Aquela emoção... Daqui a pouco chega em mil, né? Tudo é muito novo. E é legal o carinho da galera. Mas a questão do hater, cara... No início, eu ficava muito mal. Sabe? Tipo, tu tem uma galera que gosta de ti, mas daqui a pouco tu vê que tem pessoas que... Que não tão gostando de ti por alguma coisa. Daí que tu começa a se preocupar, né? Mas por quê? Qual o motivo? O que eu fiz? E aí, no início, eu ficava mal. Eu tentava melhorar. Enfim. Tanto melhorar até hoje, né? Sempre procurei... Sim, claro. Tem essa questão assim, ó... Se o cara não gostou, eu vou tentar avaliar, né? Só que às vezes tem pessoas que começam a fazer comentários muito maldosos, né? E aí, esse é o problema. Por exemplo, eu uso cadeira de rodas, né? Sim. Eu uso cadeira de rodas. Então, às vezes tem pessoas que acabam zoando a deficiência, né? E eu até fiz um vídeo na época com o nome Saia Desse Canal Agora. Eu lembro, eu lembro. E a proposta é falar o seguinte, cara, não gostou, sai. Tem vários canais, Saia. Eu quero reunir uma galera que curte o canal. Não quero, né? E foi bem positivo, assim, aquele vídeo. Eu acho que deu um chacoalhão em muita gente. Sim, claro. Né? E hoje eu tenho feito... Hoje eu tenho feito alguns vídeos, além do react, né? Eu tenho feito alguns vídeos falando de mim em relação a... Como é usar cadeira de rodas. Eu procuro trazer pra galera esse mundo. Aos pouquinhos, assim, tá sendo bem bacana. A galera tá gostando porque, infelizmente, poucos canais falam sobre isso, né? Então eu tô procurando desmistificar aquilo que, pra muita gente, é algo tão... Tão complexo, o que na verdade não é, né? É. Então eu tô fazendo isso e tá sendo bem bacana. Pô, legal, Thiago. Você é muito... Inspirador até pra mim também. Mas sempre tem gente, cara. Sempre tem aqueles ali que chegam ali mesmo pra poder depreciar a gente naquilo que a gente faz. Aí eles tão vendo você tendo sucesso. Sim. E aí, porque não conseguiram ter um sucesso, de repente, até naquilo que você faz, eles partem pro plano B, que é a parte mais chata, né? De ficar falando besteira lá nos comentários ali pra você, pra tentar de alguma forma te atingir e fazer você ficar triste até com o que você tá fazendo, né? Isso é muito chato. E uma coisa legal que o YouTube... Uma coisa bacana que o YouTube faz é o seguinte. Eu coloquei lá várias palavras no filtro. Sim, sim. Então se o cara vai querer xingar, cara, vai direto pro filtro. Eu nem vou ver. É verdade. Eu também fiz isso também. Tem um filtro de palavrão e também tem de palavras, simplesmente, né? Exato, exato. Então o cara vai falar sozinho lá. É. Não, eu vi, Thiago. Olha só, tem um negócio que eu achei interessante, que foi até no canal do Endel Bezerra, se eu não estou enganando. Foi do Endel Bezerra? Eu não lembro agora qual canal. Mas que o cara falou, justamente essa questão de hater, né? Que o que ele faz? Ao invés dele ir lá bloquear, que eu sou desses que bloqueia. Mas eu já nem tô fazendo muito isso. Eu simplesmente boto o cara oculto lá no canal. Que ele vai pensar que tá comentando, tá arrasando, mas ele não vai nem parecer. É dessa forma que eu tô fazendo, entendeu? É bem interessante também. Fora o filtro também, que é bem interessante também, essa ferramenta do YouTube. Falando aqui do conteúdo que a gente faz, né? Até ainda nesse... Nessa parte ainda de pessoas falando besteira e tal. Muitos... Já chegou muita pessoa aí no seu canal também falando que você é ladrão? Que você rouba conteúdo dos outros? Ah, sim. Teve no início, mas agora parou. Mas agora parou. No início teve. No início teve porque o React, cara, quando ele veio pro Brasil... Se eu não me engano, quem trouxe o React foi o canal React Brasil. React Brasil, é. O Moreno? Isso. Cara, no início, cara, a galera tava indo em cima dele com tudo, porque era um conteúdo novo. Sim, sim. Então hoje, cara, eu acredito que seja bem menos, porque... Cara, hoje tantos canais fazem, né? Tem aquele canal Janela da Rua, o Peter faz. Até o Wendell Bezerra, que tu falou, já fez também. Então eu acho que o React hoje já é uma coisa mais popularizada, né? No início teve isso, mas hoje tá mais popular. É, o Orochinho, o Orochinho, o Tio Orochi, também tá fazendo, se eu não me engano, aquele... Também, é verdade. Tá fazendo até o Bernardo Kister também. Eu tava vendo esses dias também, o dele muito engraçado também. Então realmente tá muito popularizado a questão de React. Eu já recebi também várias mensagens de pessoas, às vezes no Instagram mesmo, ou no comentário de um vídeo, muitas pessoas solitárias. Que falam, caraca, Alexandre, poxa, poxa, muito obrigado aí. Quando eu vejo esse vídeo no teu canal, é como se você estivesse do meu lado assistindo comigo, sabe? Eu vejo assim, tem muita gente solitária. E parece que esse tipo de conteúdo que a gente faz meio que ajuda essas pessoas, sabe? E eu fico muito gratificado com isso. Cara, isso é uma coisa que... Quando eu recebo esses comentários, eu sempre respondo assim, ó. Cara, o que tu me falou me motiva a seguir em frente. Porque ter um canal, cara, não é fácil. Não, não. Às vezes tu tá super feliz que tu teve um vídeo que foi bem pra caramba, e daqui a pouco tu faz um vídeo que quase ninguém assiste. Aí tu fica mal, né? É verdade. Aí tu recebe um comentário desse. Bah, cara, amei teu vídeo. Pô, tu me ajudou. Cara, isso é muito legal, sabe? Eu acho que o carinho dos inscritos, cara, é o que me motiva a seguir, sabe? Sim, sim. Porque o teu apoio dessa galera te dá vontade de fazer cada vez mais, sabe? E graças a Deus é um apoio maior do que o hater, no caso, né? Por assim dizer. Pelo menos graças a Deus no meu canal tem tudo pouco. Com certeza. E no teu canal hoje também tem pouco. É mais pessoas elogiando do que outras pessoas falando mal, né? Isso é muito legal, Bah. É muito bom mesmo, cara. Chega a ser gratificante e, realmente, como você falou, dá vontade de fazer mais ainda, né? Com certeza. Tiagão, qual os seus planos aí pro futuro no teu canal? Você pretende mudar algum de conteúdo nesse canal principal? Porque eu tô perguntando isso por quê. Eu vejo que você tá fazendo esses vídeos, né? Falando mais da sua vida e tal. Já é um tipo de conteúdo meio que diferenciado. Você pensa em fazer outras coisas fora isso no seu canal? Tipo gameplay, alguma coisa assim? Cara, eu quero... Teve um inscrito que me comentou uma vez, né? Tiago, muda o nome do teu canal. Tira o react, porque hoje o teu canal não é só react. Aí eu falei, mano, eu não vou mudar. Porque assim, imagina se a Coca-Cola muda de nome. Como é que a gente vai fazer pra identificar, né? É verdade. Então eu acho que o nome, ele tem que ficar. Ele tem que ficar, né? É, porque você já é conhecido por esse nome, né? Exato, exatamente. E tipo assim, ó. Hoje, cara, o que que eu... Eu procuro mesclar. Né? Eu vou fazer alguns vídeos falando de mim. Faço o react, porque sempre vou fazer. Porque, querendo ou não, foi uma marca, né? Que eu acabei conquistando essa galera através do react. Pretendo fazer gameplay também futuramente. É legal. Outras ideias que eu tô pra fazer aí. Mas eu acho que o público tem que entender uma coisa. Que às vezes eu vejo que eles têm essa dificuldade. A gente tem que estar sempre se renovando. Sim. Um canal, cara, que fala só da mesma coisa. Uma hora ele vai morrer. É verdade. Uma hora ele vai ir pro limo. Né? Então a gente tem que se renovar. E é importante que esses inscritos que gostam da gente nos ajudem a entender isso. Sim. Porque tem que ter essa... Se não, uma hora ou outra, cara. Por exemplo, teve o canal... Eu vou citar o nome aqui. O canal do Tio Black. Uhum. Né? O canal do Tio Black tava super bem. Né? Tava fazendo análise. Mil graus do Dragon Ball. Na época que o Dragon Ball tava sendo lançado. Tava super bem. Aí o que aconteceu? O Dragon Ball acabou e ele parou. Entendeu? Entendeu. Então... Ele poderia ter se reinventado. Por isso que é importante a gente não se focar sempre num conteúdo. Porque daqui a pouco o assunto acaba e como é que fica. Uhum. Tem até aquele Casa do Cami também, né? Eu lembro que ele também fez o maior sucesso na época. Com o G-Acts. Não sei se tu lembra dele. Casa do Cami? Lembro. Que ele também... Casa do Cami, o Nelson. Parece. Nelson. Ele meio que deu uma... Assim, pelo menos pra mim ele meio que deu uma sumida aqui. Pra mim antigamente era recomendado pra caráter. Agora ele meio que deu uma parada assim. Não sei se ele parou. Se ele parou de ser recomendado, né? Porque também tava nessa vibe igual a do Tio Black também. Que ele fala... Praticamente o canal dele é de Dragon Ball. Aí como acabou... Exatamente. Aí vai aquilo que a gente falou antes. A questão de se reinventar. O cara não se reinventou. Tipo, Dragon Ball acabou. Tipo, tem o mangá. Mas eu tenho certeza que a maioria da galera que tá nos escutando agora aqui não tá acompanhando o mangá. Né? O brasileiro não curte muito ler. Aquela coisa toda. Entendeu? Então, a galera gosta mais do anime. Da imagem. Do episódio. É verdade. Então o cara não se reinventou. Infelizmente ele tá sumindo. Dá uma pena. Porque foi o pioneiro, né? De Dragon Ball. Foi o primeiro que... Que chegou... A ser reconhecido... Pelo Dragon Ball. Mas infelizmente não se reinventou. É, isso daí fica até como uma dica aí, pessoal. É... Você que tem canal, né? É... Pequeno. Tem muitas pessoas que às vezes chegam pra mim perguntando. Pô, como é que eu faço pra crescer meu canal e tal? O segredo é esse. É... É... Geralmente eu falo pra pessoa manter a constância no YouTube. Porque, né? O YouTube, ele... Ele vê também a quantidade de vídeos que você posta na semana também. Se você tem uma boa quantidade de vídeos aí postados, né? Mas também tem essa questão de se reinventar. Não ficar fazendo a mesma coisa. Eu também me incomodo muito, cara. Assim como você, eu procuro tentar dar uma mudada. Nem que seja uma mudada no cenário. É... Ou a forma de edição. Ou a forma dos memes que eu apresento. Ou até no conteúdo. Já apresentei também várias vezes. Aí já coloquei... Como esse conteúdo... Por exemplo, esse conteúdo que eu tô procurando trazer sempre, né? De podcast. Né? É... Gameplay também. Eu acho assim... É muito interessante. Mas é como você falou. As pessoas, elas têm que ajudar a gente. Quem tá no nosso canal. Pelo menos os que acompanham e falam que gostam da gente, né? Exato. Que aí, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo a mudança no canal. Aí a gente vai ficar animado pra continuar aquela mudança. Né? Que agora há pouco eu recebi até uma mensagem de um rapaz. Me perguntando se eu ia continuar fazendo uma gameplay de um jogo chamado FNAF. Né? Que eu tava fazendo aí. Mas aí, poxa. O resultado, ele não era o mesmo. Né? O pessoal pedia pra caramba. Eu vi mais de mil pessoas falando. Ah, faz, faz, faz. Quando eu fui ver, eu não dei nem 500 visualizações. Entendeu? Então, poxa. Exatamente. Aí acaba quebrando a firma, de certa forma. Que a gente se dedica a fazer uma coisa nova. E uma coisa importante. Uma coisa importante que, às vezes, eu percebo que muita gente diz, né? Ah, tu só pensa em visualização. Claro que a gente pensa em visualização. Exatamente, poxa. O nosso ganha-pão. A mesma coisa é um restaurante. Um restaurante vende comida. Ah, então ele só quer vender comida. Claro, ele tá ali pra isso. Né? Exatamente. Se a gente não quisesse fazer visualização, a gente nem teria canal. A gente tem canal porque a gente quer que a galera assistam a gente, entendeu? Exatamente. Então, a gente quer agradar a todos os inscritos, o maior número de pessoas. E pra nós é muito prazeroso ver a galera gostando. E outra coisa, pessoal. Importante vocês entenderem. O YouTube, pra nós, é uma forma de trabalho. Né? Eu sei que pra muita gente o YouTube pode parecer uma zoeira, uma brincadeira, um passatempo. Mas a gente leva a sério porque é uma forma de trabalho pra nós. A gente paga coisas da nossa casa pelo YouTube. Entende? Ah, o cara só tá pensando em visualização? Sim. A gente tá fazendo. Da mesma forma que o restaurante, da mesma forma que a... Tantas outras empresas, né? Exatamente. E é isso. É, porque é o capital que vai fazer aquela empresa ali. Perdão, fala. Imagina, Alexandre, tu é dono de uma sorveteria. Aí uma pessoa diz pra ti, mas Alexandre, tu só tá querendo vender sorvete? Pô. Complicado, né? Né? O meu ramo é aquele, cara. Mas o cara só pensa em vender sorvete. É até meio que sem nexo, né? O que essa pergunta. Exato, cara. Exato. Complicado. Tiago, eu queria fazer só mais duas perguntas e um pedido no final. Pode ser? Tá bom. Tá, porque são duas coisas aí que eu tenho certeza que você vai responder, porque são pertinentes a você mesmo. A primeira pergunta é sobre a sua condição, no caso, de cadeirantes. Como é que é ser cadeirantes? Eu sei que você já fez um vídeo falando sobre isso, mas como a gente tá batendo um papo, então é legal, né? E a gente jogar aqui pra cá também sobre isso. Se você quiser falar, eu vou explicar mais ou menos como é que é a sua vida, o seu dia a dia. É difícil? É complicado? Como é que é ser cadeirantes? Cara, é um desafio, né? Porque não é fácil, mas também não é impossível. Sim. Então a gente tem que se adequar a essa nova realidade. Por isso que eu fico muito feliz em estar fazendo esses vídeos pra galera, porque eu vejo que é importante ter um youtuber que fala sobre isso. Sim. O que me facilita hoje, eu tenho uma cadeira motorizada, né? Que eu consegui através de uma ajuda do Nando Moura. Eu lembro. Lá em 2017. Eu lembro, eu achei muito legal. Cara, isso me ajudou, tu não tem noção, cara, isso me ajuda muito. Eu vou por tudo, entendeu? Sim, sim. Vou no mercado, vou em tudo. De verdade. Então se não fosse essa cadeira motorizada, ia ser bem mais difícil, assim. Entendo. Por causa das calçadas, as calçadas não são boas, né? Então tem que ter essa adequação, assim, né? E a cadeira me ajuda bastante. Que bom, cara. Eu fico muito feliz com você. Eu lembro desse vídeo aí, você chegou a falar do Nando Moura aí, da ajuda, né? Que ele chegou a pedir lá e você conseguiu essa cadeira aí. Bem legal. Eu achei muito maneiro esse vídeo. E, cara, antes de eu fazer outra pergunta, eu tenho que falar isso. Você, pra mim, é uma inspiração. Porque tem muita gente que anda normal, tem duas pernas, dois braços, tem uma saúde, assim, dita, né? Perfeita. Mas não tem, muitas das vezes, a mesma disposição que você tem. Às vezes a deficiência da pessoa não tá nem no corpo dela, mas às vezes tá na atitude dela. E isso você mostra todos os dias. Mas, pelo menos, eu vejo isso em você. Pra mim, você é uma inspiração, cara. Eu te dou os parabéns em relação a isso. Entendeu? Obrigado, cara. Você é uma inspiração pra mim e pra outras pessoas, eu tenho certeza disso. Graças a Deus. O que eu mais quero, assim, eu recebo esses comentários e o que eu... E a razão dessa minha força, dessa minha alegria é Deus, sabe? Se não fosse Deus na minha vida, eu iria ser um cara depressivo, eu iria ser um cara frustrado. E Deus é quem me dá força todos os dias pra continuar. Amém. E isso é a razão da minha força, sabe? Amém, amém. E justamente essa pergunta que eu vou fazer agora é justamente nessa parte, né? De cristianismo. Você é cristão há quanto tempo e por que você é cristão? Cara, eu conheci Jesus em 2004. Eu tava... Bah, faz tempo, hein? Eu leio agora aqui, hein? Bah! Tô com 31 anos, hein? 31 anos, hein? Caramba! Eu era um cara depressivo, eu era um cara triste, eu era um cara pra baixo por causa do problema, né? Que eu tenho. E aí eu comecei a assistir a televisão e tava dando um pastor. E o pastor começou a falar que uma mensagem de Deus e, cara, aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida, sabe? Eu aprendi que eu era um escolhido de Deus, eu aprendi que eu não era um erro. Eu aprendi que Deus tinha um propósito na minha vida, sabe? Cara, aquilo mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Foi legal. Porque eu achava que eu era um erro, eu achava que eu não prestava pra nada. Eu achava que eu não tinha proveito nenhum. Então eu pude ver que Deus tinha um plano na minha vida e Ele tinha me escolhido. Cara, isso me deu coragem pra viver, né? E da mesma forma que eu tô contando isso, eu quero dizer pra quem tá assistindo, sabe? Eu quero dizer aquilo que um dia eu ouvi. Que Deus ama você que tá assistindo esse vídeo. Quero dizer que Deus está com você. Quero dizer que você não é um erro, mas que Deus sonhou com você e que Ele tem um plano lindo na sua vida. Amém. É isso aí. Eu creio nisso também. E é interessante você estar falando isso, porque eu me lembro até da história de Davi Golias, né? Deus, Ele sempre escolhe o incapacitado pra envergonhar aquele que se acha capacitado. Né? Sim. E eu vejo isso nessas histórias de Davi Golias, entre outras histórias, tem várias histórias na palavra. Né? Eu também sou cristão, mas... Não sei o seu nível de conhecimento da palavra, eu sei que eu tenho muito o que aprender. Assim como todo mundo, né? Mas pelo que eu vejo na palavra, Deus, Ele sempre escolhe os incapacitados. Aquela pessoa que justamente se acha a pior do mundo. Que acha que não consegue contribuir pra nada. É verdade. Essa daí que Deus vai e pega e exalta. Né? Eu vejo isso na sua vida. É verdade. Isso é muito legal. E Deus faz isso pra mostrar que nós não somos nada, né? E que nós dependemos dEle sempre. Isso é maravilhoso. É verdade. Isso é maravilhoso mesmo, cara. Tiago, pô, cara, esse papo tá muito malhento. Cara, você não acredita que já tem 27 minutos de vídeo praticamente aqui? Pelo menos que eu tô... Sério, meu barco? Cara, passa muito rápido. Vai ter que editar, hein? Não, não necessariamente. Vou deixar tudo aqui praticamente porque é uma conversa bem fluida, então não tem muito o que editar. Sim. Mas, cara, eu tô impressionado. Tá passando muito rápido. Meu Deus. É rápido, né? O cara nem sente, né? Pô, eu tô conversando contigo aqui de boa, cara. Pô, pra mim ficava horas aqui porque é muito maneiro falar dessas coisas. Principalmente na palavra, assim, que eu acho muito maneiro. Tiagão. É massa, é massa. É verdade. O pedido que eu tenho pra fazer pra tu, cara, é o seguinte. Você, eu percebi que você faz umas imitações. Pelo menos, eu não sei se eu tô enganado, mas eu já vi você fazer uma imitação muito boa do Silvio Santos. Tô, pode fazer uma imitação aí pra nós. Mas é claro, mas é claro, nós estamos aqui, pessoal, no programa de televisão do Alexandre. E é um prazer estar aqui com você. E eu quero convidar você para dar um pulinho no SBT que eu tenho um presente pra ti. Opa, qual que é o problema? O problema é o presente. Eu quero que você participe lá porque eu quero te dar um milhão, hein? Opa, um milhão, cara? Que bom, eu pego, hein? Um milhão. É um milhão? Mas é um milhão de comer ou é um milhão de dinheiro? É um milhão de comer, hein? Cara, muito bom, mano. Na moral, eu tento imitar o Silvio Santos, mas, cara, não fica tão bom com o teu, mano. Na moral. Cara, eu imito, eu faço essas imitações desde que eu sou adolescente. Rapaz, muito bom, cara. Só que quase ninguém sabe, cara. Quase ninguém sabe porque eu sempre fui um pouco tímido, né? Então, depois que eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a revelar, né? Na internet. Pô, maneiro, cara. Esse do Silvio Santos, pra mim, é o melhor. Mas tu tem outro, eu chuto o... Tem o Lula. Companheiros e companheiras. Enfim, o Lula eu imito há bastante tempo. Ah, pô, isso daí, né? Bob Esponja, né? Transformar todos vocês em chocolate. Ah, isso daí é fácil. É o Majin Bu. Majin Bu? Eu vi, eu vi, eu não sei se você ainda tá colocando. Eu não vi esses últimos vídeos que você postou ainda, eu tô pra ver. Mas eu lembro que você colocava no final dos seus vídeos, tipo o... Eu acho que o Goku falando e o Bills falando. Mas eu não sei se foi você imitando ou se foi outra pessoa que você pediu pra imitar pra você, sei lá. Eu peguei do canal do Wendel. Ah, foi do Wendel. Aí eu só fiz aquela arte lá e coloquei. Ficou maneiro, eu gostei. Eu pensei até que foi você que imitou o Bills, no caso. Sei lá. Não, não, eu peguei lá deles lá. Cara, muito maneiro. É, Thiago, eu acho que por hoje é isso. Por mim, a gente ficava aqui mais algumas... Show de bola. Faz umas 20 horas aqui, mas... Matos tem vídeo pra fazer, eu também. Foi um prazer participar dessa... Desse vídeo contigo. Valeu, cara. Tu é um grande amigo, a gente conversa às vezes. Muito bom ter a tua amizade. Quero agradecer a... A galera que assistiu até aqui. De coração, obrigado. Se inscrevam aí no canal do Alexandre, se você não é inscrito. Deixa o like aí. E vamos que vamos, galera. É isso aí, porque a gente já sabe o esquema, né? Se não se inscreveu no canal e for hater, vai nadar com tubarão. Olha o que eu falo aqui. O pessoal que acompanha sabe o que eu tô falando. O tubarão banguela que não é mais banguela, né? Mas, enfim. Foi um prazer, irmão. Eu digo mesmo, Thiago. Muito obrigado aí pela participação, tá bom? E Deus abençoe a sua vida mais e mais. Tamo junto. Valeu. É isso aí, Miltos. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa conversa, nosso pequeno crossover aqui de Thiago, Heft e Alexandre na área, beleza? E é isso. Aguardem os próximos aí, que ainda vai ter outros convidados, beleza? Até a próxima e valeu-a!